Hoje é quinta-feira, hoje é dia da gente falar um pouco mais de obras, de investimentos. O Israel Espíndola já está ao vivo com o prefeito Ângelo Guerreiro e a gente vai saber agora em que bairro, qual é a obra anunciada hoje. Israel, bom dia pra você, bom dia pro prefeito. Em qual bairro vocês estão hoje? Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Estou aqui no Jardim Glória, bem na divisa com o Paranapungá, porque aqui está sendo construída uma praça poliesportiva que vai trazer lazer para os moradores desta região. E ao meu lado, o prefeito Ângelo Guerreiro, inclusive a Ana Cristina já lhe cumprimentou com um bom dia. É uma praça poliesportiva que vai trazer lazer para esses moradores. Bom dia, prefeito. Bom dia, bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes, a todos os nossos telespectadores, a todos os nossos internautas. Realmente, Israel, aqui é uma das praças, né? Sendo na totalidade oito novas praças que estamos construindo. É aqui ao nosso lado o nosso secretário do meio ambiente e agronegócio, Celso Yamaguchi, os quais são responsáveis por essas praças. Então, tinha um clamor de muitos moradores em diversos bairros e assim nós elaboramos os projetos para poder contemplar a todos os bairros que realmente, onde ainda não tinha as praças. Praças, quando nós falamos, comentamos, seria o campo de futebol, vários brinquedos, academia, ao ar livre, enfim, para poder proporcionar também a alegria das crianças ao brincar, aos jovens, adultos. E todas essas praças, Ana e Israel, ela é contemplada com calçamento em torno pra que as pessoas possam fazer as caminhadas, né? Então, temos ainda outras pra podermos ser implantada. Aqui temos já diversos outros lugares que não foi contemplado nessa primeira etapa, já estão aí também nos cobrando também. Vamos elaborando já o projeto para poder essa outra segunda etapa ser contemplada nos demais outros bairros. Além dessa, no Jardim Glória, são outras mais sete, porque totalizam oito praças. Quais outros bairros também que irão receber essa praça? Bom, nós temos uma de grande porte, essa daqui aonde nós estamos, acredito eu que é a menorzinha delas. Nós temos essa de grande porte, que é no Sete Sul, né? Temos também na Quinta da Lagoa, de grande porte também, Jardim dos Ipês, de grande porte, Nova Três Lagoas também, aqui na Santa Rita, Novo Ipanema, Novo Ipanema também, uma praça de grande porte naquela região. Temos ali entre o Oiti e a Cássias também, é de grande porte também ali. Temos no JK e aqui no Jardim Glória. Então, são oito praças ao todo, né? Que estão sendo... São os mesmos projetos. Claro que alguns lugares são de maiores, o terreno é de maior espaço, então elas são contempladas com quadra e outras atividades maiores, pergolado, então, pra poder aí vir de encontro às necessidades da localidade. Tá certo. Só aproveitar o momento também pra cumprimentar aí o secretário da SEMEA, o Celso Yamaguchi, que está aqui conosco também. Inclusive, Ana, nós já fizemos uma matéria sobre essas praças, dizendo de todo... Arquibancada, campo de futebol, área de convívio, lâmpadas de LED, ou seja, são praças que trazem aí o lazer e a oportunidade das pessoas de estar praticando esporte e as crianças o lazer. Mas aí eu vou com você no estúdio, porque você também tem pergunta aqui pro nosso prefeito. Ana? Exatamente. Só pra complementar, Israel, isso é importante, porque a gente vê, inclusive, muitos pais levando seus filhos ali pra Lagoa, principalmente aos finais de semana, porque ali tem um parquinho, né? Tem uma área de lazer. E é importante ter essas praças, essas áreas nos bairros também, porque assim, no próprio bairro, a pessoa pode levar o seu filho. Na semana passada, inclusive, até uma ouvinte nossa, ela cobrava justamente isso, né? Aqui no bairro Jardim Mirassol, nessa região do Paranapungá, falta uma pracinha. Tá aí, então, pra você que estava cobrando. E eu gostaria de saber a previsão, prefeito, pra conclusão dessas obras. Este ano ainda ficam prontas? Pois é, deixa eu passar aqui a pergunta pro prefeito. A Ana tava dizendo que a população precisa, né, desses ambientes de lazer, porque fica muito centralizado na Lagoa Maior, e as pessoas até cobram que sejam construídas no bairro. Bom, aí ela pergunta o prazo de conclusão desta obra. Fica pronto quando, prefeito? Oi, Ana, na verdade, as praças, elas já estão aí, podemos dizer, em torno de 80% as obras concluídas. Acreditamos que até o final do mês de agosto ou início de setembro, estaremos entregando as praças prontinha a toda a população. Realmente, nós precisamos levar essas atividades aos bairros pra que realmente possa também diminuir o fluxo na Lagoa, né? Claro que a Lagoa é o cartão postal da nossa cidade, né? Sempre vai ser a Lagoa Maior, não resta dúvida. Mas Três Lagoas, os nossos bairros são carentes, todos sabem disso. Mas eu gostaria, ao mesmo tempo, de fazer aí uma aclamação a todos, né? Três Lagoenses, como nós. Não basta simplesmente o poder público desenvolver o projeto e construir. Eu acho que cabe a cada um de nós também cuidar do patrimônio público. E temos as dificuldades dos vandalismos, né? Então, sempre eu tenho comentado que a partir do momento que as pessoas verem qualquer movimentações estranhas, que ligue a polícia ou comunique ao poder público, porque não somente Três Lagoas, como diversas outras cidades estão sendo alvo, né? De furtos dos cabos de energias. E as praças, nós temos hoje os holofotes, podemos dizer assim, diversas luminárias, né? E isso gera essa preocupação pra nós, né? Como estamos ultimamente aí nas avenidas, as quais eram escuras, e passamos a implantar iluminação pública de qualidade, mas temos aí o alvo do furto das fiações, né? Então, eu acho que cada um de nós, eu acho que principalmente os moradores mais próximos a essas praças, que possam estar nos ajudando, né? E pra que mantenha em ordem, né? Claro que vamos fazer da medida do possível. Ontem mesmo nós estávamos conversando com o nosso secretário Celso, que aqui está, talvez uma chamada pública de algumas, talvez tem empresas que têm interesse de adotar essas praças, pra que elas possam estar divulgando aí as suas atividades, ou o seu comércio, ou a sua indústria. E elas passam a adotarem essas praças e cuidar delas, né? Então, de momento são oito, provavelmente na segunda etapa vai vir mais sete praças, ou cinco novas praças a ser construídas, e queremos proporcionar essa alegria a toda a família Três Lagoense em diversos lugares. Claro que tem muito por se fazer, né? Nós também trabalhamos também na parte do esporte, da alegria, proporcionar essa alegria às crianças, aos jovens, aos adultos. Não é também sua obra de pavimentação, as pessoas têm que entender. Alguns criticam, falam, ah, eu não quero praça, eu quero a pavimentação, mas precisa. O poder público, ele tem que inserir em diversos segmentos, né? E isso daqui passa a deixar o bairro mais bonito, não resta dúvida, né? E ao mesmo tempo trazer aí essa alegria a todos, principalmente a nossas crianças. Tá certo, prefeito. Isso nós até dissemos na nossa matéria, reportagem, que a população ao redor dessas praças, até mesmo, a população de Três Lagoas tem que ser fiscal e cuidar aqui desses locais de lazer. Ana, mais uma pergunta? Ô Israel, sim, eu gostaria de aproveitar o prefeito, né? Já mudando de assunto um pouquinho, eu não poderia deixar de falar com o prefeito sobre a questão do prosseguir, né? Porque o governo do estado liberou todas as atividades econômicas aqui de Mato Grosso do Sul e muitas pessoas gostariam de saber. O município, a prefeitura de Três Lagoas vai acatar as deliberações do prosseguir. Ontem, o comitê de enfrentamento à Covid-19 se reuniu em Três Lagoas. Como fica a partir de agora? Eventos, por exemplo, aqui em Três Lagoas serão liberados? Tudo aquilo que ficou decidido pelo estado vai ser acatado aqui no município? Tá certo. Deixa eu repassar aqui a pergunta. A Ana está questionando agora, mudando de assunto, falar aqui da questão do prosseguir, que ontem o estado aí liberou várias atividades econômicas, culturais, enfim. A prefeitura de Três Lagoas vai acatar aí essa decisão do estado? Como é que fica a partir de agora Três Lagoas? Sabemos que nós estávamos na bandeira laranja, regredimos para vermelho. Prefeito? Olha, ontem, salvo me engano, houve a reunião ontem do comitê. Ainda não tenho conhecimento da pauta as quais foram discutidas. Sempre, geralmente, pela manhã que chega até meu gabinete, aí os decretos os quais foram discutidos. Eu acho que da melhor forma possível, nós também estaremos proporcionando. A gente fica feliz com algumas flexibilizações do modo geral. Claro que a gente tem que sempre cobrarmos da população também, o Ana, Israel e a todos os ouvintes, que também façam a sua parte. As pessoas, a gente pode notar que quando tem um índice menor de pessoas contaminadas com vírus, um índice menor de hospitalização, as pessoas começam a se relaxar de uma certa forma, que logo em sequência, no mês seguinte, a gente vê tudo voltar ao que era anteriormente, com um índice maior de contaminação, com um índice maior de hospitalizado. Então, isso cabe a cada um de nós também contribuirmos. Claro que nós não gostaríamos, no momento algum, de estarmos aí impedindo A, ou B, ou C. O prefeito é uma conjuntura. O comitê tem trabalhado com muita união e com muita responsabilidade. São decisões que são tomadas em conjunto, não é decisões isoladas, mas eu estarei agora já pela manhã, já discutindo as pautas que foram definidas no dia de ontem e com certeza nós também estaremos aí flexibilizando da melhor forma possível, mas mediante da responsabilidade de cada um também que tem as suas categorias. Tá certo, prefeito. Ana?